Mitsu Bukai Fala aí chapas que acompanham aqui o canal Mitsu Bukai Sejam todos muito bem-vindos Eu sou o Adrian Tattini Eu sou o Han Alves E estamos aqui pra trazer uma novidade pra vocês Um novo quadro que eu pensei Que eu tive uma epifania Tá certo? Tá certo É, mandei bem? Mandou, mandou Tive uma epifania e eu falei Cara, tem muita gente me perguntando Adrian, como é que eu entro no mercado de dublagem? É diferente de como se tornar um dublador Pra se tornar um dublador eu passo aquelas dicas Faça fono, faça teatro, estude bastante Treine em casa, tenha um plano B Enfim, mas entrar no mercado é uma parada um pouco mais complexa As pessoas me perguntam isso hoje em dia E são algumas várias E sinceramente a minha resposta é Não sei Não existe ingrediente secreto E eu quero trazer pra vocês várias histórias De pessoas que começaram há 20 anos atrás 30 anos atrás Ou de pessoas que começaram há 10, 5, 6 Enfim, quero trazer histórias pra vocês Pra entendermos que não existe fórmula pra entrar no mercado de dublagem Diferente de quando você se torna um médico, um advogado, um engenheiro Onde tem aquele caminho das pedras clássicos de como chegar lá Aqui isso não existe Então, bora lá Hoje eu vou trazer a história do Han pra vocês Depois eu vou trazer a minha, a Carol vai trazer a dela E vamos trazer um monte de gente aqui pra falar a sua própria história Então vamos lá Conta como é que tudo começou Eu fazia TI Antes de entrar pra dublagem TI 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 Custou 3 reais 3? 3 reais 3? 3 reais Pô, o dia inteiro lá 12 horas na frente do computador Tomando um monte de café No dormindo E... Não dava Já tava no último ano da faculdade Que eu falei, quer saber? Tchau Falou Tchau, é nóis E... Minha família no início não gostou Mas assim, depois aceitaram Ah, se é o que te deixa feliz de verdade Vai Corre atrás Só que assim, saiba que não vai ser fácil E realmente não é Esse era o meu plano B E eu não tive mais plano B Agora eu só foquei no plano A Não façam isso, crianças Por favor É Diferente do que eu fiz Assim, eu também fazia DM Só que aí eu falei Cara, eu preciso tentar Eu preciso saber que daqui a 10 anos Eu tentei E não deu certo Do que... E se eu tivesse tentado? O que teria sido da minha vida? Então eu continuei tocando as duas coisas Eu continuei tocando tanto o ADM Quanto o teatro Era uma bagunça a minha vida De manhã no teatro lá Com um monte de gente Fazendo umas coisas muito aleatórias E a noite numa sala cheia de gente Com de terno e gravata E depois que você chutou o pau da barra Bom, fui fazer teatro Depois que eu terminei eu falei Ah, tudo bem Agora acho que eu vou começar a investir na dublagem Fiz um curso de dublagem De um ano Quando eu tava prestes a começar a fazer estágios E tal Até fiz alguns Entrou a pandemia Opa O que mudou totalmente a forma com que se entrava no mercado Tudo, tudo galera Tudo ficou muito diferente Aí não tinha mais estágio Não podia entrar por motivo de segurança Por saúde Não tinha mais estágio Muita gente falava assim Nossa, mas você começou numa época bem complicada, né? Realmente era Mas eu perdurei Durante todo esse tempo eu nunca parei de trabalhar Sempre tive um trabalho paralelo Ah, então você tem planos B? Você tem outro trampo Outras fontes de renda Sim, sim Nesse sentido sim Sempre tem um plano B O meu plano B era a faculdade Aí virou o meu plano C Continuar trabalhando E correr atrás do que eu queria fazer Depois disso tudo Comecei a fazer uma pontinha aqui Uma pontinha ali Até que um belo dia Na direção Cassius Romero Queridinho O que você quer seu palhaço feio? Fala logo antes que eu apodreça Ele tava lá Olhou Curtiu Você manda bem Dá pra melhorar Dá pra melhorar Você manda bem Aí depois de fazer mais algumas escalas com ele Ele curtindo o meu trabalho Ele meio que me apadrinhou Vou te indicar Acho que você tá pronto Agarra a oportunidade E seja o que Deus quiser Você treinava bastante em casa? Até hoje eu treino Leitura em voz alta Aí meu Lê mangá Lê livro Não quer ler os dois? Faz um trava-língua Vai lá Faz em voz alta Coloca uma caneta Não para Não para Melhora a sua dicção Melhora a sua interpretação Tudo Eu jogo RPG de mesa O que é o belo de um treino É verdade né Eu já joguei uma vez só E era muito isso cara Você tem que dar toda a interpretação Criar o cenário Dubladores são muito contadores de histórias né São pessoas que contam uma história De um jeito interessante de se ouvir E acho que no RPG tem bastante disso Tem, tem muito disso É um belo treino Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar Realmente Aí Com ele me apadrinhando Com o tempo né As portas foram se abrindo Ainda assim Tô no início Sete anos Mas ainda me considero um novato Então Eu acho que Não tem um caminho certo a se seguir O certo é você ter um plano B Continuar estudando E perseverando E a pergunta que não quer calar Já dublou One Piece? Será que eu já dublei One Piece? Conta aí Põe na roda Já teve essa chance? Será que eu tive lá um Pirata número 1? Marinheiro número 2? Será que eu fiz parte do reino Camabaca? Ai Luffy Sai daí Luffy Eu tô passada Chocada Então você teve oportunidade Em One Piece Sim Já gostava da obra E depois de sete anos aí Ou seis Não sei Quando que foram as oportunidades Que eu não sei fazer essas contas Mas Ela veio 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 Cara E One Piece veio E mudou a minha vida Né Meu Divertidíssimo Tudo que eu fiz já tá aí Podem assistir Tá na Netflix Netflix Patrocina nós Quem sabe um dia Aqui nós ouvimos a história do Randy Como foi o início dele na dublagem Essa é a primeira história que eu tô trazendo Tá legal? E aí eu vou trazendo mais pessoas Pra gente ir fazendo esse comparativo De quem começou há muito tempo lá atrás De quem começou mais recente Teve gente que entrou de um jeito Teve gente que entrou de outro No meu caso O estúdio que eu comecei A clone lá atrás A Nair virou e falou assim pra mim Sabe por que que eu deixei você vir aqui Adria? Pra começar a fazer estágio Foi de tão chato Que você foi Eu não aguentava mais Você ligando no estúdio E resolvi te dar uma chance Tá vendo como Totalmente diferente E é isso que a gente vai ver aqui Nessa série de vídeos Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like aí De se inscrever no canal Para chegarmos à marca de 80 milhões de homens Tamo junto galera Obrigado E até o próximo chapas Falou! E não se esqueça de se inscrever no canal Para chegarmos à marca de 80 milhões de homens